5 prazo lá 5 prazo lá 5 prazo lá numa noite 5 prazo lá Virando 5 prazo lá numa noite Morrer de overdose, isso nunca foi escolha Um jovem ansioso, eu preciso me acalmar Mas o que me acalma é a merda de uma folha No meu celular Algumas mensagens que eu não vou visualizar É aquela vaca me chamando pra atrasar Você pode até chorar Mas atenção, eu não vou te dar Vou lá nos condomínios numa noite escura Roubando seus pés e fuga na aventura Chegando na quebrada, eu só falo Não tive que usar a bala na vida Virando 5 prazo lá numa noite Morrer de overdose, isso nunca foi escolha Virando 5 prazo lá numa noite Morrer de overdose, isso nunca foi escolha Eu sou o que me acalma, joga o fire Chau e a cachorra, mas não late Dropando a prazo, eu tô na noite Chauri com a água com a gamba, eu sete e sete Me ganho esse balão, já vou fazer Chau e a cachorra, mas não late Dropando a prazo, eu tô na noite Chauri com a água com a gamba, eu sete e sete Virando 5 prazo lá numa noite Morrer de overdose, isso nunca foi escolha Como jovem ansioso, eu preciso me acalmar Mas o que me acalma é a merda de uma folha